A guarda compartilhada pode ser a cura para um mal que afeta muitos pais e mães separados, a alienação parental. Uma vida com um espaço vazio. O César teve uma filha na juventude, mas nunca conseguiu conviver com a criança. Um contato mesmo, eu posso enumerar, entre seis e sete contatos mesmo, porque eu, em um relacionamento casual, tive essa filha e desde então, por parte da sua mãe, da sua genitora, por parte dos seus avós, ela cresceu ouvindo coisas que realmente não acontecem. A jovem hoje tem 19 anos e já tem uma filha. O César tentou contato até mesmo pelas redes sociais, mas foi em vão. Ele pagou pensão alimentícia por 18 anos, mas acredita ser um estranho para a filha. Como que era a convivência com a sua filha? Você tinha contato com a família dela? Você conseguia pegar de 15 em 15 dias nos finais de semana, nas férias escolares? A família mudava sempre de endereço? O que que acontecia? A mãe mudava muito de endereço, seus pais mudavam de endereço. Minha mãe até então morava com os pais, com os avós da minha filha. E, para eu encontrá-la, eu tinha que atrasar a pensão. Sei que não podia atrasar mais de três meses, mas quando atrasava, primeiro, segundo mês, não deixando chegar ao terceiro mês, logo ela mandava judicialmente uma pessoa me procurar para informar que estava atrasado que ia, então, entrar com a ação para prisão. Aí eu ia até o... para justificar no fórum, através do advogado também, e lá eu encontrava. E como que é ser pai no papel registrado e não ter a relação afetiva? Ficar vago, né? Uma coisa assim, parece que você... é uma coisa que falta. É pela tela do computador o contato do Claudio com a única filha, Isabela. Ele autorizou a menina a ir morar com a mãe nos Estados Unidos, com uma condição. A criança teria que passar as férias no Brasil. O problema é que o acordo nunca foi cumprido. Conversamos muitas vezes pelo Skype, mas isso num tom de duas vezes por mês, três vezes por mês. E depois isso foi diminuindo. Já no ano de 2012, manteve-se e a mãe dela tinha um acordo em que ela viria duas vezes por ano para o Brasil. O acordo rezava que ela vinha nas férias de verão e inverno. Só que isso nunca aconteceu. A distância tornou pequeno o contato entre pai e filha. Uma frieza por conta da distância, né? Se eu tivesse mais contato, se eu tivesse a vendo, né? Se ela tivesse mais contato comigo, com certeza teria diferente. Esses comportamentos são considerados aliação parental. Uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham criança ou adolescente sobre a sua autoridade, para que repudie o pai ou a mãe que estão afastados do convívio diário. A lei considera alienação parental, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor do exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar a convivência familiar, omitir informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, apresentar falsas denúncias, mudar domicílio para local distante, sem justificativa. Alienação parental é quando um dos pais quer impedir a convivência, ou mesmo nesse exemplo que você citou, de diminuir aquela imagem daquele pai, daquela mãe. Então, tem que haver o respeito para aquela parentalidade, para aquele espaço que a pessoa deve ocupar na vida da criança e da adolescente. Então, casos em que não haja isso, o pai ou a mãe pode ser impedido de ter a guarda unilateral ou mesmo uma visitação ampla, ela pode até ser, inclusive, assistida, se for verificado que há prejuízos nessa convivência. Nós não podemos pensar, a criança gosta do pai, então não tem alienação, ou a criança gosta da mãe, não tem alienação. Não podemos pensar isso mais, não. situações previstas na própria lei, né, genitor que some com a criança, genitor que muda, de repente muda, o genitor não convivente consegue um regime de convivência maior com a criança e o outro muda e, obviamente, dificulta, né, ou some, nós temos casos de crianças que sumiram, ou muda de escola e não, sabe, começa a haver uma série de dificultações, coisas pequenas, assim. Não, filhinho, hoje é dia de você ficar, por exemplo, com o papai. Poxa, mamãe ia no shopping comprar aquele presente que você queria, né? A criança, você faz isso com uma criança de 3, 4, 5 anos de idade? Ora, o presente é muito importante. A criança não se sente livre para dizer a esse genitor, eu quero ficar com o meu pai ou com a minha mãe. Os efeitos são sentidos por todos, principalmente pelas crianças e adolescentes, afirma a psicóloga Sandra Bacra, autora de livros sobre o tema. Você vê depressão, você vê transtornos gástricos, transtorno de sono, transtorno da escolaridade, chegando ao suicídio. Outro problema grave são as falsas denúncias de abuso sexual. Muitos casos chegam na Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa matéria nos chega aqui em média de 4 a 5 casos por mês. Mas, assim, bem declarado, bastante indicação de alienação. E essa indicação de alienação, ela passa, às vezes, por falsa denúncia de abuso sexual. Que nós percebemos que é a forma mais funesta de você afastar um dos pais da convivência da criança. Por quê? Até que se efetivamente apure se houve abuso sexual ou se não houve abuso sexual, isso já passou muito tempo. E esse muito tempo importa em rompimento, em fragilidade do vínculo afetivo entre o pai, ou a mãe e a criança. Para os especialistas, a guarda compartilhada é a melhor ferramenta para combater a alienação parental. E as pessoas dizem, ah, mas e se os pais moram longe? Se os pais moram em cidades diferentes? Compensa no feriado, compensa nas férias, sabe? Mas a permissão máxima, o contato máximo da criança com os genitores é um direito dela, é um direito do adolescente ter pai e mãe. A separação dissolve a conjugalidade, não dissolve a parentalidade. Existe ex-marido e ex-mulher, ex-pai e ex-mãe não. Cada vez mais a gente percebe que se as crianças tiverem uma proximidade com aquele que não está no mesmo domicílio, com certeza terá menos espaço para serem alienadas de um pai ou de uma mãe. Quem fica longe da filha como o Cláudio e não tem acompanhado o crescimento da criança, pensa em recorrer à justiça e sofre muito. Eu tenho muita saudade, muitas vezes acordo de noite, penso com ela e muitas vezes eu choro mesmo sozinho no meu canto. E com essa saudade e tudo, com vontade de perceber sua filha crescer, como ela evoluiu. Aquele que faz esse, que impede o outro, a criança ou o adolescente de ver o outro pai ou a outra mãe, ele é um alienador. E aos olhos da justiça, cabe então a sanção, que pode ser até uma alteração de guarda. Porque a criança deve ficar com aquele que melhor respeite a criança conviver com o outro pai, com a outra mãe. Se um deles não tem essa disposição, esse esclarecimento, o outro então passa a ser o detentor da guarda unilateral. Tchau. 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 Tchau.